Fala music, fala night, bem-vindos a mais um vídeo no canal de Pop Playtime Depois de um monte de vídeo de FNAF Mano, hoje a gente vai desbloquear o Mickey.exe aqui no Pop Playtime E velho, talvez ele seja o monstro mais terrível que a gente já viu nesse game Espero que seja mesmo, porque eu queria ver um monstro terrível, porque a gente já viu vários monstros terríveis E hoje vai ser o Mickey.exe e eu tô bem ansioso pra ver isso Quero ver mesmo se ele vai aparecer, se vai ser um monstro medonho mesmo E bora lá, velho Então se você é novo no canal, gosta de Pop Playtime, gosta de Volnã, Granny, FNAF e outros jogos de terror Se inscreve aqui no sininho que eu posto vídeos todos os dias que é meio-dia Tá tendo uma chuva de vídeos essa semana, porque teve o lançamento de FNAF, de Ice Scream e tudo mais Então eu tô postando vários vídeos pra vocês assistirem Vocês estão maratonando aí o aposto, né? Com pipoquinha e tudo Então bora jogar hoje Pop Playtime Dessa vez, né? Porque hoje já foi vários vídeos, inclusive Acho que eu já postei Quem tá assistindo... Se você estiver assistindo o lançamento desse vídeo Eu já postei 3, com esse é 4 Daí às 6 horas da tarde vai ter mais um de FNAF E talvez às 8 terá mais um Talvez, não dou certeza pra vocês Caraca, mano Mano, será que a gente vai encontrar mesmo o Mickey.exe? Então é verde, rosa, amarelo e vermelho Tava até esquecendo já desse código, velho Porque faz tempo que eu não jogo Faz tempo não, né? Faz uma semana Boa Boa Caraca, velho Será que a gente vai liberar o Mickey.exe mesmo, velho? What the fuck? Seria legal se tivesse como passar isso daqui Porque isso daqui é muito chato, velho Tinha que ter como passar esses filmizinhos Tem como passar com o dissim do começo Mas isso daí não tem mais como passar Tem um robozinho aqui Que eu acho que deve ser uma pessoa transformada mesmo Porque tem muito sangue nos lugares onde estão os bichos, tá ligado? Mano, tem muito sanguito, velho Tem muito sanguito onde estão os brinquedos Provavelmente, eles devem ter sido mortos pelo Ugg Ugg, velho Ou pela Quismiss, ou até pela Poppy Porque se for ver, não tem sentido, velho Porque eles matariam as pessoas Talvez devem ser outros experimentos que a fábrica fez Vamos lá, senhor, eu quero pegar a mãozinha Porque eu quero ver o Mickey.exe Thank you Use o Wargrab Pack responsibly Tá bom, senhor, eu vou usar com responsabilidade O Jack Pack Bora, só me entrega logo isso daqui Antes que eu quebre essa TV Nossa, até pra abrir o vidro é lerdo, mano Ok, bora Mãozinha aqui Caraca, velho Ok Oh Olha o tamanho desse Mickey Você é louco, velho Olha o tamanho desse monstro Tapa na bundinha Tapa na bundinha Ok, toca aí, velho Caraca, mano Já pensou ele devorando alguém Olha o tamanho das pernas desse bicho, velho É gigante Ok, bora Acabou a energia, ok What? Ah, tem que pegar a chave, é verdade Peguei Bora Só vim pra cá agora Abre aqui Energia Passa aqui Boa E ele sumiu Simplesmente ele sumiu novamente pra nos matar Mantém sangue aqui também, velho Mano, é quase certeza Que todos os brinquedos são Pessoas São pessoas Ou até crianças Que foram Olha isso, velho A mãozinha do Mickey Ou até crianças Que se foram transformadas Nas experiências, tá ligado? É de se pensar Bora Ok Vamos ligar a energia aqui Pra deixar tudo liberado Velho Mano O Mickey.x é muito assustador Ele é tipo Meio assustador E meio depressivo, tá ligado? Ele é meio tipo Ele é do mal Só que também ele é tipo Um chorão Se for ver assim, né? Peguei aqui What? Tá faltando um Tá faltando um Então, gente O Mickey Ele é tipo Meio do mal Só que também Ele é meio depressivo, tá ligado? Ele quer se matar É meio louco, velho Esse Mickey.xz Quem souber mais sobre o Mickey Comenta aí embaixo Pelo menos do Mickey.xz Comenta aí que eu quero saber, velho Se ele é do mal mesmo Se ele é um Mickey Tipo Meio depressivão Que quer matar os outros O que vocês acham? Comenta aí embaixo Hello Não é o Huggy que tá lá Menos mal Melhor o Huggy do que o Mickey Bora Boa, tá vindo a mãozota Venha, senhora Eu quero ver muito esse Mickey Eu quero ver muito Se ele é assustador ou... Ai, tá em cima de mim, não Pegar a mãozota Aqui Aqui Bora Só bora Acesso liberado E agora a gente faz o puzzle aqui Que é o puzzle Um dos mais fáceis Um dos mais fáceis a se fazer Depois a gente vai lá Faz o último E libera o Mickey.xz Velho Ai, eu não quero Mano, eu tô com medo Eu tô com medo Que ele seja pior que o Huggy Porque se ele põe A gente tá muito ferrado Só bora Só bora Mens Wtf, velho Eu tô ansioso, mano Eu tô ansioso Porque a gente viu Que aquele Mickey gigantesco Ele é bizarro Ele já tá gigante Ele não tá um Mickey normal Então agora você imagina O que pode acontecer Ok Hello Hello Tô olhando pra ver Se ele aparece Em algumas das tubulações Bora Ah, eu não consigo pular Ok, pulei Agora é só ligar a energia E liberar o nosso Mickey Zito, mano Ai, que agonia Vocês acham que ele vai ser Um dos piores monstros Que apareceram Aqui no Pop Playtime? Comenta aí embaixo Pula aqui Mano, aqui é speedrun, velho Aqui a gente faz muito rápido Pronto Aqui, aqui Boa Oh Eu nunca tinha conseguido Fazer isso Eu sempre caía e morria Aqui Desce aqui Pula aqui Descemos Aperta o botãozinho Pra ligar a maquinita E Safe Lab, velho Puxa aqui Ótimo Agora quando a gente espera Pra as caixas vim Pra caixa não Pra o brinquedo vim A gente vai puxando as caixas Pra tampar a localização do Mickey, velho Porque, mano O bicho é gigantesco Imagina ele passando por essa porta Talvez as caixas bloqueiam ele Puxa essa Ou talvez não Por ele ser um monstro mais terrível que o UGG Talvez não Mas eu vou lotar aqui, velho Principalmente essa Que essa caixa é muito pesada Vamos lá, vamos lá, vamos lá Puxa a caixota Mais um pouquinho Vamos lá Ótimo Empurra Tá bom Puxa essas caixas aqui agora Puxou E foi Empurra pra cá Puxa essa Vou puxar pequenininha Só pra fazer um peso a mais Tá ligado Porque, tipo, é muito pequena Ela não sai pra muita coisa Puxa essa Tá puxando, tá puxando Foi Empurra ela um pouquinho Eu acho que tá bom, velho Tá lotado de caixa aqui agora Agora é só a gente pegar o bonequinho aqui E liberar o Mickey, velho Tomar uma aguita Bora É agora, men É agora, mano Bonequinho Mano, tem muita caixa aqui na frente É agora, men A gente vai liberar o Mickey Ponto XZ Nossa, olha isso, velho Ai, corre Olha isso Hello, my friend Hello Ai Ok, ok, ok Bora, 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 bora Pelo menos uma vez a gente tem que morrer pra ele Nossa senhora, olha isso Mano, é bizarro Você vê o Mickey correndo atrás de você Tá ligado? Eu vou morrer Eu vou morrer Veio Vocês viram o tamanho da boca do Mickey? Mano, é maior que o normal Caraca, mano Mas deu uma impressão que ele deu uma cabeçada na gente, né Na verdade nem foi uma Nem pareceu que ele devorou a gente Ele deu uma cabeçada simplesmente no personagem Ok, bora Agora a gente vai fugir, mano Bora Ai Quase que eu travo de novo ali Bora Pra cá Desce Bora, 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 bora Fica aí, Mickey Pra cá Bora Pra cá Pula Desce What the fuck Ok, desce, 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 desce Pra cá Bora Eu devo estar chegando perto do final Boa Boa, boa, boa Tô chegando Caraca, olha isso, velho O Mickey.exe atrás da gente Aqui Ok Tamo chegando Fica aí, meu amigo Abre a porta Boa Boa Boa, boa, boa Vamos, 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 vamos Ah, sai daqui, Mickey Boa, é só puxar Uou Eu vou te salvar Nossa senhora É A Disney não será mais aberta Infelizmente Mickey morre após Perseguir uma criança Dentro Das tubulações De uma fábrica De brinquedos Infelizmente Não encontraram Seu corpo Pois Ele caiu no limbo Haha Essa é uma boa história Pra colocar no jornal Ok Espero Será que mudou alguma coisa Na fita? Eu acho que não, né Acho que na fita Não mudaria nada Eu acho que não Não, tá a mesma coisa Tá a mesma coisa Só bora Ok Espero que a Poppy Hello, man Mano, é estranho Porque tipo assim A entrada do lugar da Poppy É um lugar que fala que não é pra entrar Corra, volte Perigo Corra, não Não entre Não entra Corra, stop Pare Mano, tipo assim É um lugar Que tipo Por que você entraria aqui, tá ligado? Por que tem monstros Pessoas enforcadas aqui Eu tô achando que são pessoas normais Por que tem sangue nos brinquedos? Isso que é estranho, mano Isso que eu acho muito estranho, velho Não era pra ter sangue nos brinquedos Mas beleza Fechar a portita Hello Poppy Será que a Minnie vai estar aqui? Eu acho que não Não é possível Se tiver vai ser muito engraçado, velho Mas eu acho que não Já enfrentamos o Mickey Não precisa da Minnie Bora Ok Hello Hello Cavalinho aqui do trailer Porta trancada Deixa eu ver se tem alguma passagem por aqui Eu acho que não Bora É agora, velho É agora, mano Hello Senhora É É estranho ela falar Tipo, em vidros e tudo mais Que ela se trancou aqui Pra se salvar do Ugg É estranho Porque eu consigo puxar e tirar Eu sou fraco Eu uso uma mão de ferro Imagina o Ugg Que simplesmente ele só Tipo, dá uma batida nesse vidro e quebra Ou até ele puxa Ou talvez ele não acesse aqui Porque ele não tem acesso ao local Pode ser também Vou puxar, mano Mas antes eu quero ir bem longe Quero o máximo que eu conseguir Aqui é o máximo? Ok Bora Acabou? Ok Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado De mais um modzinho aqui Do Pop Playtime Muito insano Eu tava com esse mod guardado faz um tempo Já por isso que eu queria postar logo Pra vocês verem Tá muito legal E o Mickey Dá tipo, muito medo mesmo Deixa ele assustador Inclusive Não parece o Mickey normal Muito legal Talvez em janeiro Ano que vem Mês que vem no caso Lance o capítulo 2 Que eu tô muito ansioso pra jogar Então isso aqui vai ser o último vídeo De Pop Playtime Provavelmente Então terá outros jogos aqui no canal Até lançar o capítulo 2 E é isso Espero que vocês tenham gostado Comenta o que acharam da série Aqui no canal Do jogo E tudo mais Espero que vocês estejam gostando De vários vídeos Hoje e ontem Também no canal Beleza? Às 6 horas da tarde Vai ter a continuação de FNAF Então 6 horas da tarde Entra aí que tem vídeo novo Beleza? Mas é isso aí Obrigado por tudo Valeu, falou e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho